Com o passar dos anos, a pele começa a perder sua firmeza e luminosidade, evidenciando os sinais do tempo com rugas e linhas de expressão. Mas agora, manter a pele mais jovem e saudável nunca foi tão fácil. Apresentamos o incrível Serum Facial Booster Lifting B.Emotion, a solução completa para o tratamento dos sinais de envelhecimento e o cuidado diário da sua pele. O Booster Lifting é um Serum com textura leve, não oleosa e de rápida absorção, perfeito para todos os tipos de pele e pode ser usado no seu ritual matinal e noturno. Sua fórmula exclusiva é 100% vegana e a embalagem âmbar com conta-gotas, além de evitar desperdício, preserva o conteúdo por mais tempo. Seu poderoso blend com 7 ativos nanoencapsulados penetra nas camadas mais profundas da pele e suaviza rugas e linhas de expressão. Booster Lifting promove um efeito lifting instantâneo e melhora a elasticidade, firmeza e hidratação. E com eficácia comprovada. Desenvolvido com ativos 100% naturais e funcionais, sua fórmula exclusiva contém vitamina C, poderoso antioxidante que promove uma pele luminosa e auxilia a suavizar manchas e poros dilatados. Aliada à vitamina E, que ajuda a prevenir os danos causados pelos radicais livres e retarda o envelhecimento da pele. O ácido hialurônico tem ação preenchedora e reduz visivelmente as linhas finas, promove hidratação profunda e mantém a pele viçosa e revitalizada por mais tempo. O ácido ferúlico, associado à vitamina C e E, potencializa a proteção solar, previne rugas e retarda os sinais do envelhecimento da pele. O poderoso blend conta também com o colágeno, que combate a flacidez e as linhas de expressão acentuadas. O resveratrol, que age no DNA da célula, combatendo a hiperpigmentação e o envelhecimento biológico da pele. E para finalizar, a rosa mosqueta, um óleo extraído de uma planta que é rica em vitaminas e ácidos graxos para proporcionar hidratação, renovação e regeneração celular. Surpreenda-se com os resultados incomparáveis do Serum Facial Booster Lifting B. Emotion e conquiste uma pele macia, renovada e com aparência mais jovem. Peça já mais essa inovação. Polishop. 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 Polishop.